Fala pessoal, sábado, noite já de sábado, e você deve estar imaginando o que esse cara está fazendo agora com mais um vídeo nesta noite de sábado. Pessoal, eu acabei agora há pouco de fechar o terceiro dossiê do diário PCD, que na próxima semana chega nas mãos de muitas autoridades. E uma das coisas que eu procurei detalhar se chama fake news. Fake news que a Secretaria da Fazenda, que o governo do estado de São Paulo, criou ontem, mais conhecida como sexta-feira, quando colocou no sistema, para mim, um golpe para envolver mais ainda as pessoas com deficiência. E quando ontem nós falamos em fake news, em uma live com o pessoal da Comissão 48 e do Podemos Sim, nós falamos em fake news de verdade, porque o que a Secretaria da Fazenda está cometendo é mais um crime contra você. Eles estão induzindo você a preencher e encaminhar alguma coisa na incerteza do que vai acontecer. Porque ou você encaminha tudo em definitivo, começo, meio e fim, ou não tem o que mandar. Você tem laudo do Civeio para encaminhar? Você não tem até 31 de julho para fazer o novo pedido, conforme está numa resolução da Secretaria da Fazenda? Agora, você vai cair num fake news agora? Você vai acreditar na Secretaria da Fazenda que não sabe a diferença de duplicata para fatura? Você vai cair nessas pessoas que não sabem o que eles estão fazendo? E aí vem um bando de gente atrás criando fake news, plantando fake news, induzindo você a, talvez, cometer um ato que lá na frente você não vai conseguir corrigir. Então, o diário PCD é pequenininho. Batemos hoje 5.200 inscritos. Para estas 5.200 pessoas, eu peço, não faça o recadastramento agora. Repito, peço para quem acompanha o diário PCD, não faça o recadastramento agora. Agora, se você quiser fazer, faça, por sua livre e espontânea vontade. Você tem um livre-arbítrio. Faça, só que depois as consequências podem ser grandes. Quem está te induzindo a fazer isso, espero que depois te ajude a resolver um problema no futuro. Porque é muito fácil a pessoa dar a cara, gravar a besteira e não ter responsabilidade com você depois. Quanta gente, hoje, conversou comigo no WhatsApp, desesperada. Eu falei, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Nós já esperamos até agora. Dá mais duas semanas para ver se esse sistema fica exato. Não tem o que mandar agora. Você vai mandar um negócio para ficar pendente? O que vai adiantar você mandar agora para ficar pendente? Eu quero saber quem é que fez o tal desse pedido lá e recebeu a informação de que teve a suspensão do IPVA depois que foi lá e fez isso. Eu quero saber quem é que teve o IPVA zerado depois que preencheu essa besteira que a Secretaria da Fazenda fez ontem. Então eu quero fazer um alerta para você. Eu, Abrão Dib, do Diário PCD, estou pedindo para você. Espera! Espera! Fazer agora isso não vai resolver nada. Por enquanto, nada. Espera! Isso aconteceu numa sexta-feira à tarde. Sábado e domingo não tem ninguém para explicar mais. Sábado e domingo não tem ninguém para dar detalhe. Espera um pouco mais, gente. Nós estamos sofrendo desde 2020. Não faz uma besteira agora que depois você não vai conseguir corrigir. A Secretaria da Fazenda ainda está praticando as legislações que existiam em 2021. Que foram aprovadas em 2020. A atual lei não está sendo seguida pela Secretaria da Fazenda. O atual decreto 66470 não está sendo seguido pela Secretaria da Fazenda. não está regulamentado, não tem portaria CATE. Não existe o que você fazer agora. Você vai se precipitar em fazer isso. Você vai cair na conversa fiada de pessoas irresponsáveis. de pessoas que não têm o que ganhar e o que perder depois. Pessoa que se você ligar para ela, ela não vai nem te atender. No entanto, meu telefone está aí. Meu telefone está liberado para todo mundo. Meu telefone, o pessoal do Podemos Sim, o pessoal da Comissão 48. Está todo mundo aí dando a cara a tapa. E sempre esteve dando o cara a tapa. Ninguém se escondeu aqui depois de besteira, não. Porque aqui não se faz besteira. Então, gente, peço para você, não caia num duplo fake news. O primeiro fake news era a Secretaria da Fazenda. O segundo fake news são de pessoas que não têm compromisso com você. Não caia em fake news. Não tem isenção liberada. Não tem isenção garantida depois que você fizer este preenchimento lá no Civei. Não existe isso, gente. Vocês acham que eu não gostaria de dizer para todo mundo, para fazer um tutorial aqui, para dizer como é que você deve fazer para garantir a sua isenção? Eu seria o primeiro a fazer isso. Eu, o Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante, o Rodrigo Rosso, o Nelson, do Mundo Alto, o pessoal do Podemos Sim, o pessoal da Comissão 48. Não tem isso, gente. Nós conversamos por mais de duas horas ontem, na live do Diário PCD, para repercutir tudo isso. nós estávamos em nove pessoas conversando sobre isso. Aí você escolhe. Se você quiser seguir o que o Abrão Dib do Diário PCD está te dizendo, eu agradeço a sua confiança. Se você quiser cair em duplo fake news, fique à vontade. É sua escolha. Você tem o livre arbítrio. Você tem a espontaneidade de fazer isso. Só que depois, pode ser tarde para você querer corrigir. Se está ruim, pode ficar pior. Se está difícil, pode ficar mais difícil ainda. Mas, cada um faz o que bem entende. Vim aqui, sábado, uma hora dessa, para falar isso para você. Porque, às vezes, por mensagem, não dá para conversar com todo mundo. E aí eu conto com você aqui no YouTube para compartilhar isso com mais pessoas. Eu peço para você deixar o like aqui. O like nesse puxão de orelha que eu estou dando. O like nesse acorda que eu estou dando. Porque, se você deixar o like, mais pessoas vão saber disso. E se você puder compartilhar isso com mais pessoas, porque aí você também estará imbuído nesse compromisso de alerta. De levar a verdade. Se você pegar esse vídeo e ficar só para você, talvez você não vá conseguir ajudar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Ajudar com a notícia e com a informação. Se eu tiver, na segunda-feira, uma garantia de que esse fake news aí é para ajudar a pessoa com deficiência, eu serei o primeiro a vir aqui e dizer. Errei ao dizer que era fake news. Vamos todos fazer isso. Abra um vídeo mostrando para cada um na tela como fazer. abro um vídeo para dizer como é que você vai anexar o laudo do IMESC. Digo para você onde você vai fazer a perícia pelo IMESC em todas as cidades do estado de São Paulo. O dia que tiver é isso. Enquanto não tiver, não adianta eu querer iludir vocês. Obrigado, gente. Desculpe. Mas eu não podia colocar a cabeça no travesseiro hoje sem levar essa mensagem para você. A minha família é a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus parentes, a minha família são as pessoas com deficiência. Eu convivo com vocês muito mais tempo no dia a dia do que eu convivo com a minha própria família. E se eu não tiver um compromisso com você, eu vou ter compromisso com quem? E aqui, ó, eu dou cara a tapa. Aqui eu não fico me escondendo atrás de factóides, não. De fake news, não. Escolhe aí. Me ajuda a compartilhar esse vídeo, me ajuda a distribuir a informação de que tem duplo fake news por aí. Um da Secretaria da Fazenda e o outro induzindo as pessoas a preencher aquela besteira que criaram lá no Civei. Obrigado, gente. Valeu. Bom final de sábado. Bom domingo. E a semana que vem, promete. Tem muito trabalho pela frente. Obrigado. Fica com Deus, gente.